Tudo bom, pessoal? Vamos gravar hoje o vídeo de resposta aos haters. E hoje eu resolvi selecionar que tem vários. Então esse vídeo vai ser um pouco mais longo. Acho que vai dar para as pessoas se divertirem um pouco mais. Tem algumas coisas aqui que são muito, muito legais. Então eu selecionei aqui alguns. Meu pessoal, na verdade, selecionou 15, 16 pessoas para falar. Vou tentar falar aqui de uns oito, para a gente não ficar tão longo, gravar um outro vídeo para uma outra semana com esse. Mas esses aqui foram super legais. A gente começou a fazer uma triagem no canal. E a gente percebe que tem dois tipos de haters. Tem o hater, que é aquele que quer fazer um comentário só para externar a vontade dele, a raiva dele, muitas vezes com ele próprio. E tem aquele outro, que é aquele que fica te seguindo ali para ficar tentando alfinetar e encher o saco. Qualquer um dos dois, se você tentar respondê-los ali por escrito, é pior, porque geralmente essas pessoas são pessoas extremamente carentes, sem dúvida nenhuma. São pessoas extremamente complexadas consigo mesmo, porque se eles tivessem algo melhor para fazer, eles não estariam enchendo o saco das outras pessoas. e estariam ocupando o tempo melhor deles. Mas são legais, eu agradeço a eles de verdade, porque eles me dão possibilidade de conteúdo. E aí o que a gente começou a perceber? Às vezes, quando a gente dá voz para essas pessoas, porque elas não têm voz em nenhum lugar, e na hora que você dá a voz para essas pessoas, elas se empolgam. Então eu já aprendi que a melhor coisa que a gente pode fazer é ocultá-las no canal. Então se você teve o seu comentário ocultado no canal, sem você ser banido, porque aí se a pessoa pega muito pesado, fala muita besteira, fala palavrão, alguma coisa, a gente acaba bloqueando essa pessoa. Mas se você teve ocultado, quer dizer que você... o seu comentário não foi oportuno, não foi pertinente. Você discordar, às vezes, é legal, a gente discorda, responde. E às vezes, quando você responde falando a verdade, dizendo para a pessoa o que ela não espera ouvir, aí ela se sente ofendida. E aí é que ela acaba querendo te agredir por alguma coisa, porque você não superou as expectativas dela, dela, de repente, poder usar alguma coisa de argumento contra você. E aí ela fica mais nervosa ainda. Se você joga real, a pessoa fica mais nervosa ainda. Então a gente começou a ocultar, porque realmente é incrível. Então vamos lá. Vou ler o primeiro aqui, e obviamente vamos começar com quem? Um velho conhecido. Die, pig, die. Vocês se lembram da Die, pig, die? Sim. Comentou novamente aqui. Die, pig, die diz. Como disse antes, estes seus vídeos são ridículos. Quem você pensa que é para zoar com inscritos? Não podemos dar opinião, não? Parece mais um marxista. Se Karl Marx lesse esse seu comentário, Die, pig, die, ele agora estaria se revirando no túmulo. Porque é exatamente o contrário do que você disse. Eu acho que você nunca teve a oportunidade de ler Marx. Algumas pessoas leram, outras entenderam, né? Mas machista e marxista são duas coisas distintas. Eu acho que você quis dizer machista. Porque a próxima palavra é, você me chamou de marxista, bolsonarista. Ou seja, eu acho que você quis dizer bolsonarista também, fascista e altruísta. Nossa. Nossa senhora. Vou ler de novo, gente. Desculpa, porque é tanta coisa conflitando aqui que eu fiquei curioso. Parece mais um marxista, bolsonarista, fascista e altruísta. Die, você tem ideia do que significam essas coisas? Eu acho que você quis dizer machista, talvez. Porque marxista e bolsonarista, como você disse, não está combinando, tá? Não está dando liga. E depois você me chama de fascista e altruísta. Você sabe o que é um altruísta? Não. E só pra tu saber, o Die, D-I-E, é de Diana. É de Diana. D-A-Y-A-N-A. Entendi. Entendi, Die. D-I-E vem das iniciais de D-A-Y-A-N-A. Alô? Com certeza marxista. Meu nome, seu babaca. Perdeu uma inscrita. Parabéns. Essa eu tenho que concordar com você. Parabéns mesmo pra mim, o Die. Porque não acho que você teria muito a agregar com esses seus comentários aqui, porque ia confundir as pessoas. as pessoas não iam saber se eu sou marxista ou se eu sou bolsonarista ou se eu sou fascista ou mesmo altruísta. Ai, meu Deus. Obrigado, Die. Obrigado mesmo. Esse daqui foi um print que o meu pessoal tirou de um vídeo que eu conto por que eu decidi vir para o Texas. Essa aqui é uma é uma uma pessoa que ela se intitula Starlady4208 Esse aqui é muito legal, tá? Porque foi o seguinte Ela fez diversos comentários aqui Certo? Diversos. E às vezes já fica a dica aí pra você também Quando essa pessoa quando algumas pessoas fazem alguns comentários que a gente acha que que Ah, tá meio fora da caixinha tem alguma coisa aí Vamos levantar A gente vai atrás pra ver quem que é essa pessoa Tá? A gente vai saber quem é Independentemente que seja pra colocar na pastinha ali A gente coloca na pastinha ali e fica ali quem que é, né? Então essa Starlady4208 na verdade o nome dela é Fátima Dias Tá? Ela usa o codinome Foxy Né? Ah Raposinha Fátima Dias E ela tem aí uma série de outras coisas no perfil dela o fato dela me fazer uma ofensa aqui que ela disse que eu sou um grande fascista não admira ela que eu seja não a admira que eu seja um bolsonarista e fez diversos outros comentários aqui inclusive com ameaças e tudo mais, né? O Starlady Fátimas Fátima é verdade, né? Eu só usei o seu comentário aqui, Fátima pra deixar claro aqui pras pessoas que não sou eu quem faz a seleção dos comentários que serão publicados ou não tá? raramente eu entro pra fazer eu não tenho tempo pra ficar lendo todos, autorizando fazendo e tal quem responde sim sou eu eu respondo todos tá? Quem escreve ali alguma coisa sou sempre eu quem bloqueia quem desbloqueia quem libera quem não libera não sou eu é o meu pessoal que faz aqui edição, publicação e tudo mais de todos os vídeos né? Eu nem sei como faz edição de vídeo eu conheço como advogado eu conheço Word e Excel no máximo até pra fazer uma apresentação de PowerPoint eu preciso pedir pro meu pessoal criar porque não é minha área tá? Eles fazem esse tipo de triagem e obviamente quando alguém faz algum tipo de coisa que a gente percebe que é meio meio esquisita eles vão levantar quem é a pessoa eles vão ver quem é vão levantar e-mail e tudo mais e o que essa pessoa é o que ela faz onde ela se ela tem alguma algum histórico meio de maluquice né? e a gente vai vai deixando ali então por isso que a gente chegou até você e eu tô deixando aqui também a dica né? pras pessoas que às vezes querem fazer algum tipo de ameaça algum comentário mais agressivo receba primeiro a chance de eu não ler é muito grande porque o meu pessoal vai filtrar se eu vier a ler e responder pra você fui eu mesmo que respondi mas não quer dizer que depois o pessoal não vai ver o que que tá rolando por trás dessa história tá bom? então vamos lá outra aqui essa aqui é muito boa Vegan Kitty 1995 Gatinha Vegana 95 será que eu nasci em 1995? a gatinha vegana hoje deve ter aí 28 anos tem que ser muito retardado mesmo pra te ouvir ué mas se você tá respondendo é porque você ouviu já parei o vídeo antes mesmo de começar porque a tua cara me irrita aí sim gatinha vegana aí sim então você não me ouviu né? acertou ah miserável e na verdade ó professor Clóvis de Barros foi meu professor tá? uma das pessoas mais geniais e inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida conheci alguns ele é uma delas não podemos dizer que professor Clóvis é muito bonito isso tudo é de uma potência de argumentação fodida né? não podemos dizer que a cara dele é muito prazerosa você não vai sair no primeiro encontro com uma pessoa e dizer vou pentear meu cabelo igual o professor Clóvis até porque ele não tem tanto e também não vou vestir as mesmas roupas ou falar com a voz do professor Clóvis não vamos fazer dessa forma mas ele é inteligentíssimo e o que ele quer passar não é essa imagem porque o que ele vende não é o físico dele é o intelectual porque como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda não tem como eu vou ler aquela merda até entender isso é bril então gatinha vegana sugiro a você começar a olhar para as pessoas com o melhor que elas podem dar para você e não a latinha porque as vezes a gente não escolhe muito é o que Deus deu é o que temos mas ela parou o vídeo antes mesmo de me ouvir porque a minha cara a irritou tua voz me dá nojo ué mas peraí se você parou antes de eu falar como é que você ouviu minha voz gatinha vegana e as asneiras que você fala são papéticas as besteiras que eu falo são papéticas estou ilegal agora começamos estou ilegal aqui desde 2022 tenho divers você mergulha me ajuda aí caramba gatinha vegana eu mergulhei também muito tempo eu fiz eu era licenciado pela PAD e pela INTD do Luizão lá abraço pro Luizão amigão meu irmão meu fiz todos os meus cursos de caverna até o técnico eu fiz pela INTD com o Luizão não legal legal você tem a Divers License eu acho que você quis dizer Drivers License faltou um R tá porque Divers é de mergulho o fato de você ter uma carteira de mergulho aqui nos Estados Unidos porque todas são internacionais na verdade né você tem a Divers License de Massachusetts perfeito e você trabalha aí aí eu tenho que voltar aí você tem um problema hein porque você escreveu que você trabalha honestamente sem H ah não desculpa não tem um problema porque você pode trabalhar honestamente sem o H porque na verdade você não tem o Work Permit então se falta o Work Permit o honesto não é tão honesto é sem H você tem razão você tá certo desculpa foi um erro de português meu aqui Preconceituoso do CRLH o que que é CRLH? Conselho Regional? não sei das loiras e homens? não sei torce pra gente não se cruzar bom dependendo do sentido de cruzar eu torço mesmo que a gente não se encontre minha cara vegan kitty 95 brincadeira tem hora brincadeira brincadeira tem hora vamos lá vamos pra próxima porque a gatinha vegana aqui tá tá tensa a gatinha vegana mergulhadora gatinha vegana mergulhadora vamos lá quem mandou esse daqui foi o BM Fan não BM Fan Fan Racer 1183 ah esse daqui ele tá fazendo ele fez um comentário esse daqui eu lembro dele esse aqui ele fez um comentário no meu instagram tava o nome dele aí como eu não respondi ele no meu instagram aí ele mandou isso daqui no youtube tá então vamos continuar aqui é a mesma pessoa senhor Toledo quero saber porque o senhor fala mal de BMW sou representante do fã clube da BMW Brasil e suas palavras jocosas contramarcas são inverídicas e caluniosas quero uma explicação razoável quero uma explicação razoável ou levarei ao conhecimento do jurídico da BMW Brasil e eles tomarão providências sérias e eficazes para penalizá-lo no aguardo em 48 horas aí ele fala o nome dele aqui que eu não vou dizer pra vocês tá mas eu vou chamá-lo de Cadu uma perda de tempo o Cadu cara eu tô meio fora do tempo aqui né que você me deu 48 horas pra responder isso aqui você enviou no dia 16 de agosto faz quase um mês acho que já passou as 48 horas né bom então Cadu vamos deixar quieto né porque assim é uma porcaria né vamos fazer o que né eu não ia dizer que eram coisas boas mas tirar sarro todo mundo tirar sarro de um monte de carro né um dos carros mais injustiçados aí é o Mareia então eu acho que se a gente a gente pode pode comparar inclusive ao Mareia não é verdade tem coisas aí que a gente não foram tão justas eu acho que Fiat Uno o próprio Mareia né a gente tem várias referências aí que a gente pode comparar mas bacana manda bala aí adoraria conhecer o pessoal do jurídico da BMW Brasil vai ver que tem algum amigo meu lá Marche Melo 91 eu só quero voltar aqui no Cadu de novo eu só li esse negócio dele aqui pra ler tá porque ele quis eu acho que me mandaram uma notificação extrajudicial via e-mail via via YouTube por isso que eu quis falar mas vamos lá vamos lá leu Marche.melo ah Marshmallow 91 Marshmallow pode ser Marshmallow se não for Marshmallow é Marche.melo 91 mano tu é muito babaca só porque fica com essas roupinhas baratas aí tu se acha advogado caramba não 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 eu sou advogado porque eu tenho licença em três países não é não é porque eu uso essas roupinhas aqui não tá roupa não quer dizer nada não é porque eu estudei porque eu tirei a licença porque eu prestei os exames porque eu pedi inscrição porque eu pago anuidade e aí por sinal inclusive agora olha eu tô tirando em mais três estados no Brasil tem três países e tô pedindo mais três estados no Brasil por causa de um outro projeto que eu vou começar o ano que vem e aí eu queria ter a licença daquele estado específico porque a ordem tem aquela aquela estrutura de que você tem um número máximo de processos que você pode ter em alguns tenosos estados fora daquele em que você é licenciado então eu tô pedindo em outros estados também justamente pra gente ter aí a questão dos protocolos consulares né onde existem consulados eu tô pedindo a minha inscrição ali também é a suplementar chama inscrição suplementar pra ter no próprio estado onde tem todos os consulados embaixada é no Brasil tá justamente pra gente não ter esse problema aí de outros advogados se sentirem até de alguma forma aí pô mas você tá licenciado em São Paulo protocolando processo em Porto Alegre não vai ter mais esse problema já estou pedindo a minha suplementar em todos os estados certo? um big beijo então não é por causa da minha roupinha não tá mas também eu falo uma coisa pra você meu caro foi-se a época em que eu gostava de roupa cara tá eu percebi que o fato de eu comprar roupa cara só me tornava mais pobre não me tornava mais inteligente então eu não eu optei por não fazer mais isso não tá eu uso calça da 511 que é ótima dura muito bastante top custa 70 dólares e uso camiseta camisa da marca que eu olhar na vitrine e gostar eu não não tô muito preocupado com marca não mas não é isso que me torna mais inteligente não isso talvez me torne mais pobre com 100 anos qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos é só não morrer tu é um baita dum gay eita adoro beijo na boca tu é um baita dum gay esquerdista que fica defendendo política de fronteira o que que tem o fato de de uma pessoa ser gay esquerdista e defender política não tem ligação nenhuma vamos conversar direito aqui tá não sou gay mas não tenho nada contra os gays tenho diversos clientes meus que são homossexuais inclusive e eu acho que todos eles me respeitam assim como eu respeito imensamente e esse negócio de chamar as pessoas de gay como se fosse algo ofensivo cara fala muito mais de você do que do próprio gay tá porque você tá muito mais preocupado com a opção sexual dele do que ele com a sua porque se ele quisesse alguma coisa com você ele já teria dado em cima de você e se ele tá com outra pessoa é porque nem pra isso você serve então meu caro vê direito essa questão de desse teu preconceito aí mas por favor né alguém com o nome de marshmallow vim me chamar de gay cara pô não dá pra dizer que esse teu esse teu esse 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 nickname que você escreveu aqui seja muito másculo na verdade não não achei legal esse seu comentário mesmo tá achei extremamente preconceituoso e contraditório porque o cara se intitula ah eu sou um marshmallow ah você é gay não 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 é tá não é legal isso é verdade inclusive aí se a comunidade gay quiser se manifestar fiquem à vontade aqui tá o mundo não tem fronteira não maluco não tem não tá certo faz o seguinte marshmallow vai ali pra fronteira da Coreia do Norte chega lá chutando aquela área desmilitarizada que não é desmilitarizada chega ali na área desmilitarizada sai chutando os os morões que tem ali de cerca tá e fala eu quero falar com esse norte-coreano gordinho aí que se fala líder supremo te cagão sem exceção vamos ver se não tem fronteira mesmo meu caro se você é todo esse machão que você diz que você é marshmallow é só porque você está aí e não quer que a gente entre não não por mim você pode fazer o que você quiser marshmallow até se colocar um espeto e dar uma esquentadinha no no na fogueira tá a opção é sua mas eu digo pra você não sou agente de imigração não sou agente de fronteira não é problema meu dizer quem entra ou quem não entra pode tentar sorte marshmallow você que manda aí você fala como se eu fosse impedir a sua entrada aqui ou se a minha palavra servisse aqui eventualmente pra impedir a migração ilegal no mundo inteiro não marshmallow não não é não é assim não eu só dou algumas opiniões aqui até porque o canal é meu né então eu dou opinião se as pessoas quiserem seguir elas tem opção tem a nossa amiga aqui a vegan kitty por exemplo a gatinha vegana ela particularmente não gosta nem da minha voz nem da minha cara então ela não deveria nem assistir o vídeo mas ela continua porque ela ela na verdade ela é meio masoquista se você for olhar esse negócio aí de vegan kitty a gatinha vegana 95 aí e tal ela eu acho que tem aí um sei lá acho que tem alguma coisa por trás dessa história tá mas é isso aí meu caro marshmallow muito obrigado eu não entendi mas tô compreendendo paz taba si paz taba si 815981 tu é maluco bro nossa não dá pra entender eu não entendo essa linguagem que as pessoas usam porque ele escreveu assim tu é maluco m a l u k o bro b r o tu é maluco bro aí quente não ele quis quente disse k e n t i quente disse que maconheiro é vagabundo vagabundo nossa eu não tô entendendo nada disso aqui o amigo ah agora entendi não é paz p a s ponto t a b a ponto s e é pasta base é pasta base o nome do 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 moço e 815981 não sei se isso quer dizer alguma coisa tinha uns tem umas pessoas que usam o número pra escrever umas palavras não sei o que quer dizer isso aqui se alguém souber comenta aqui mas é o o pasta base né tu é maluco bro quente disse que maconheiro é vagabundo vagabundo é a tua mãe seu loki loki o loki é o o irmão do tor bom se ele acha que eu sou o loki não é inteligente você chamar minha mãe de vagabundo você viu que o loki não é não é não é um cara muito muito equilibrado mas vamos lá eu tava com ela ontem a noite aqui em casa seu loki loki de novo peraí vagabba é a tua mãe seu loki eu tava com ela ontem aqui em casa a noite seu loki ou pasta base deixa eu falar um negócio pra você eu acho que você tem dois problemas eu acho que você tá usando muita dessas substâncias ou pasta base porque é o seguinte a minha mãe ela tem 91 anos tá ela é uma velhinha de 91 anos se ela tava na sua casa com você ontem bom pelo meu lado eu vou ficar muito feliz porque ela não costuma sair muito de casa então seria muito legal se ela tivesse arrumado uma baladinha pra ir tá porque faz ó muito tempo desde que meu pai faleceu faz 20 anos que minha mãe não sai ela fica lá ela é toda na vidinha dela vai no mercado no banco e tal e fica na casa dela enfim então ela não costuma sair muito eu ficaria feliz se ela tivesse arrumado uma baladinha pra ir tá o pasta base mas a gente precisa dar uma olhada nessa sua questão aí cara porque eu acho que você tá com uns fetiches esquisitos uma senhorinha de 91 anos cara me dá uma licença eu vou cagar você deve estar numa pindaíba miserável né você não tá pegando nem resfriado né pasta base talvez se você usasse menos essas substâncias controladas talvez você conseguisse alguma coisa melhor na sua vida aí porque tem que ser muito cara minha mãe tem 91 anos cara ela é muito velhinha tenta arrumar umas coisas mais novas aí eu acho que sei lá eu acho que sei lá você parar de usar isso aqui vai melhorar a sua vida hein não sei de repente você tava tão louco que você olhou ali enxergou sei lá a Julia Roberts né mas enfim nossa desenterrei também a Julia Roberts né a Julia Roberts já deve tá velha pra caramba mas mais nova do que minha mãe é a verdade Gigi por Gigi Gigi por Gigi olha que fofa Gigi por Gigi gosto muito dos seus vídeos e te acompanho desde 2018 olha lá falei Gigi era fofa a Gigi não é uma hater ela é fofa Gigi por Gigi não perco um vídeo porque sempre escuto no carro voltando pro trabalho parabéns que Deus te apençoe observação Denis te acho um gatinho e quando estiver em Manaus vamos tomar um café aí ela colocou uma cara de uma gatinha fofinha sabe aquelas gatinhas de mojo ela colocou isso aí poxa Gigi muito legal muito fofo mas quem é Denis eu acho que você mandou pra pessoa errada meu nome não é Denis tá e possivelmente se o Denis enxergar esta mensagem aqui ele pode ficar com ciúmes Gigi então dá uma olhada direitinho meu nome é Daniel não é Denis certo outro aqui eu falei pra vocês eu falei pra vocês tomarem cuidado com essa história aqui as pessoas escrevem umas letras muito estranhas R4G4T4L0R46996 aí quando eu olhei isso aqui eu perguntei pro meu pessoal aqui falei ó como é que o que que quer dizer isso aqui aí eles começaram a ler o 4 na verdade é pra substituir o A e o 0 é pra substituir o O então se você ler R4G4T4 quer dizer gata é realmente L0R4 quer dizer loura então fica gata loura 6996 eu não sei o que significa mas é a gata loura então vamos lá curioso como você fala sobre as pessoas que arrumam trabalho para a EB3 não vejo nenhum problema é o trabalho deles e se você não gosta o problema é seu não vejo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL